Música Olá, para você que está vendo esse vídeo pelo Youtube, seja bem-vindo. Para você que está vendo esse vídeo pelo site do Compras Gerais, seja bem-vindo também. Além das descrições que estão em cima do produto, nós vamos detalhar um pouquinho mais para você ter uma ideia da noção da dimensão do material. E hoje nós vamos falar da Oven Glove, uma luva da Carbo Grafite, para vocês terem uma ideia da dimensão desse material. Vou pegar para vocês verem. Então aqui eu tenho a luva embalada nesta caixinha. Ela é unitária, é vendida a unidade dela. Ok? Eu vou pegar para vocês verem. Aqui em cima no vídeo, tem toda a especificação desse material, informando o que ela suporta, para o que ela serve. Ok? Então, dê uma conferidinha nas descrições aqui em cima que ela especifica para vocês. Tá? Então essa daqui é a luva. Ela é vendida unitária. Ela é ambidestra, serve para as duas mãos. Ok? Então aqui, ó. Tem a especificação dela. Então você consegue ver que é uma luva bem grossa, bem resistente. Então aqui eu vou colocar ela na minha mão para vocês terem uma ideia. É uma luva que ela fica bem certinha na mão, para não ter perigo de escorregar. Ok? Então ela fica dessa forma. Então esse daqui é o modelo oven globe. Ok? Mais detalhada para vocês aqui. Então ela é uma luva mais grossa, mais resistente. Então seria isso daí. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse material, podem entrar em contato através de contato.com.br Estamos à disposição. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.